Centenas de fiéis católicos participaram no último domingo, dia 15, da programação e comemoração à Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Cajazeiras. Durante a manhã, aconteceu a alvorada festiva. Às 9 horas, aconteceu um batizado e às 4 e 15 da tarde, a procissão com a imagem de Nossa Senhora da Piedade. A caminhada religiosa percorreu várias ruas da cidade, terminando na Catedral com a celebração da Santa Missa, pelo Bispo diocesano Dom José Gonzales. O evento celebrativo na Catedral contou com a representação de todos os zonais da diocese. Dom José, qual a importância de Nossa Senhora para Jesus Cristo e para a nossa vida, nós que somos católicos? Bom, foi o próprio Deus que quando pensou mandar seu Filho, o Verbo Eterno, a este mundo para que tomasse nossa condição humana, ele quis agir ao modo humano e pensou em uma mulher para ser a mãe de Jesus. Então, Maria é um pensamento de Deus. Por isso, na conceição de Maria, não foi natural como a de todas as pessoas, mas ela foi preservada do pecado original. É o grande mistério da Imaculada Conceição. Em razão de Jesus, para a vida de Jesus, é sua mãe. Realmente, Jesus nasce de Maria por obra e graça do Espírito Santo. E no pé da cruz, aquela que era a mãe de Jesus, nós a recebemos como nossa mãe. Todos sabemos a história em que quando está morrendo Jesus crucificado, lá estava João, outras mulheres, era a pequenina igreja, porque João era apóstolo, e disse, eis aí tua mãe. Então, realmente, para nós que temos fé, irmãos de Jesus, somos filhos de Maria. Que bonito poder ter a mãe de Jesus como nossa mãe. Os agradecimentos a todas as pessoas que participaram, direto ou indiretamente, dessa festa do ano de 2013. É um marco importantíssimo no sentido da preparação do jubileu. Próximo ano, a festa será já plenamente dentro do jubileu dos 100 anos. Então, é difícil a gente avaliar profundamente todas as dimensões de uma festa como essa. Porque escapa aos nossos olhos, escapa ao nosso pensamento e à nossa meditação, o número de pessoas envolvidas e o número de pessoas que participam de uma festa como essa. E toda a Diocese. Pessoas que estiveram aqui, dos mais diferentes zonais da Diocese. Dos seis zonais que nós temos. E pessoas que telefonam, pessoas que acompanham através dos meios de comunicação. Uma avaliação que eu faço, uma avaliação muito positiva, graças a Deus. Nós estamos felizes pela participação, pelo compromisso e pela missão que cada pessoa assume após a conclusão de uma festa desta magnitude. Então, que Nossa Senhora continue intercedendo para que nós possamos colocar em prática todo o propósito que nós fizemos ao longo da novena e principalmente hoje com a procissão muito bonita, muitos devotos e a participação na celebração da Santa Missa de encerramento. Então, nós só temos a agradecer a Deus e a intercessão da Mãe da Piedade. Que ela continue abençoando as famílias, as crianças, os nossos jovens. Ela, por intercessão do seu filho Jesus, e ela teve a iniciativa, o primeiro milagre que Jesus realizou nas bodas de Canaqui, ela continue intercedendo por todos nós. Depois da celebração eucarística, os fiéis puderam se confraternizar em festa social organizada pela paróquia, que foi realizada na Praça Arco Verde, em frente à igreja, que contou com a animação do cantor Alisson Voz e Violão. A CIDADE NO BRASIL